O que é que aconteceu aqui? Eu não tinha que ser tão difícil pra mim Só promete que vai acabar o coração dela igual você fez pra mim Eu sou perfeita É isso que eles vêm Me acham meio sensível, eu sou Mas eu não sou Você também fez Eu me sentirei assim Viu só meu corpo e vi Você nem eu sou Eu fiz a diversão Pra ter sua atenção Foi mesmo amor Vou me cruzar É fácil assim Verdade Viu só do jogo e alguém vai se machucar Vai se machucar Vai se machucar Viu só do jogo e alguém vai se machucar Vai se machucar Vai se machucar Fui tão estranha e guia Prefeio ela a mim Eu sabia E eu vou lá Vai me lhes medida Viu só do nosso amor Vem me libertar Bom, eu quero meu amor É fácil, mas te libertar Com a moneca Que entre nós é o calor Vem me libertar Vem me libertar Se eu não me reforja Vem me libertar Vem me libertar Meu amor É o que eu amo Daí se vai ficar